Luiz Inácio Lula da Silva Querida Querida Companheira Dilma Rousseff Presidenta da República Federativa do Brasil Companheiro 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 Tarso Gerro Governador do Estado do Rio Grande do Sul Companheiro Olívio Dutra Eu quero que você saiba Que a primeira pessoa que eu perguntei Quando eu vi o Olívio e o Judite foi de você Cadê a Judite? Está aqui a Judite Na frente Do Olívio Dutra E Alegria Olívio De ver Que você Voltou A concorrer a um cargo público Eu fiquei Muito feliz E acho que o PT Ficou muito mais feliz Eu não sei se foi a Dilma Que te convenceu Não sei se foi a Judite Que te convenceu Não sei se foi o Tarso Gerro Que te convenceu Quem quer que seja É muito bom A tua volta Para disputar Um cargo público Nesse país E eu acho que Com todo o respeito Que eu tenho Aos senadores do Brasil Eu acho que A tua presença lá Vai engrandecer A tradição gaúcha Quero Cumprimentar o companheiro Henrique Paim Nosso querido Pequeno Grande homem Ministro da Educação Que Junto com Tarso Junto com Fernanda Haddad Junto com O nosso companheiro Aloysio Mercadante Fizeram um trabalho Extraordinário Na educação Quero cumprimentar O querido Companheiro Miguel Rosseto Que volta Ao Ministério Do Desenvolvimento Agrário Quero cumprimentar O nosso Querido Companheiro Senador da República Paulo Paim Companheiro De lutas Memoráveis Quero cumprimentar A companheira Manuela Dávila Deputada Federal E Presidente Estadual do PCdoB Em nome de quem Cumprimento Todos os presidentes E representantes Dos partidos aliados Aqui presentes PTB PPL PTC PR E PROS E os companheiros do PT Quero cumprimentar A minha querida Companheira Ex-Seradora Ex-Ministra Secretária Especial das Mulheres Emília Fernandes Emília Fernandes Quero cumprimentar O companheiro Paulo Alcamoto Que está aqui Em nome do Instituto Lula Mas Ele é mais importante Por ter sido Presidente do SEBRAE Durante o meu mandato Quero cumprimentar Os deputados Tanto os estaduais Quanto os federais Aqui presentes Os nossos companheiros Prefeitos e prefeitas Deputados e deputadas Quero cumprimentar Vereadores e vereadoras Quero cumprimentar A nossa querida militância Quero cumprimentar Os meus queridos Companheiros da imprensa Hoje eu prometo Que não vou Falar mal da imprensa Aqui Não há espaço Para isso Quero cumprimentar Quero cumprimentar Cada companheiro E companheiras Olha, eu Eu estou perdendo O meu voo, Dilma Toda vez que nós Nos encontramos Eu perco o avião Porque eu tenho um problema Eu tenho que parar Em Congonhas Que é perto de casa Quando eu paro Em Cumbica São duas horas de carro Então eu preciso Dar um jeito Eu prometo falar pouco Mas nunca falo pouco Ontem eu vim fazer Uma palestra De quarenta minutos Falei duas horas De quarenta minutos E hoje de manhã Também eu esquentei A garganta Falando no seminário Do jornal É o país E eu vou falar pouco agora Por Deus do céu Eu só vou Eu só vou chamar A atenção de vocês Para uma coisa Que está acontecendo Neste país Eu Disse no microfone Para a companheira Dilma Num evento Que teve em São Paulo Não sei se disse Outra vez Em Minas Gerais Mas Eu vou repetir Uma coisa que É uma angústia Que eu tenho Eu Acho Que por conta Do tratamento Que a imprensa Tem dado Ao governo Dilma O povo brasileiro Não sabe Trinta por cento Do que o governo Da presidenta Dilma Está fazendo E isso Se sustenta Numa tese De que muitas vezes Nós também Não trabalhamos Adequadamente A questão da comunicação Ou muitas vezes Não dama importância A questão da comunicação Um dia desse Eu fui convidado Para um jantar E estava O filho Do ex-prefeito Felipe de Diadema Que tem 20 anos de idade Ou seja Se ele tem 20 anos de idade Quando eu ganhei As eleições Em 2002 Ele tinha 8 anos de idade E estava O filho Do professor Luizinho Com 17 anos Significa que Quando eu tomei posse Em 2003 Esse moleque Tinha apenas 7 anos Ou melhor 5 anos De idade E eu fiquei Conversando com ele E descobri Que eles Não sabiam Absolutamente Nada Do que nós fizemos Nesses 12 anos Nada E eu fiquei Um pouco Preocupado Porque se um menino De 20 anos E um jovem De 17 anos Não sabem O que o nosso Governo fez Não sabem A transformação Que nós fizemos Nesse país Alguma coisa Está acontecendo De errado No país E eu me dei conta De que o que está Acontecendo De errado É o processo De desinformação Premeditado Neste país Para as pessoas Só saberem O que acontece De errado No nosso País E depois De ouvir Esses dois Jovens Eu Fiquei Acompanhando O que falava Do Brasil Alguns órgãos De imprensa De imprensa Internacional Fiquei Acompanhando Companheira Dilma Algumas matérias Do The Economist A revista Muito importante Economia Fiquei Acompanhando A imprensa Norte-americana E percebi Que havia Um desejo Mortal De tentar Diminuir O papel Do Brasil O papel Do governo E tentar Mostrar A nossa Presidenta Com perfil Que não é O perfil Dela E mostrar O governo Com perfil Que não é O perfil Do governo E eu Então Comecei A fazer Algumas viagens Internacionais Para tentar Fazer debate Com empresários E tentar Mostrar O que Efetivamente Está acontecendo No Brasil E foi uma Das razões Pelas quais Eu vim ontem Fazer um debate Com empresários Eu tinha Sabido De uma matéria De um debate De empresários Que houve aqui No Rio Grande do Sul Com empresários Que pertencem A um movimento De liberdade Não sei das quantas Sabe E que falaram Muito mal Do governo E eu então Me interessei E disse Para algumas pessoas Que eu gostaria De ser convidado Para fazer outros debates Com os empresários Das pessoas Que falam mal Do governo E que falam mal Do PT Eu não quero As pessoas Que falam bem Porque esses Já sabem O que nós fizemos Eu quero Apenas conversar Com as pessoas Para saber Se as pessoas Estão se dando Conta Do processo De transformação Que houve Neste país É verdade É verdade Que ainda Falta muita Coisa Para ser feita Neste país É verdade Que numa escada De 16 degraus Nós poderemos Estar no terceiro Degrau No quarto Degrau É verdade Que ainda Falta muito Mas na medida Empresário Empresário Não escolhe Empresários Para qualquer um Se houve Em algum momento Na história Do Brasil Em que eles Ganharam Tanto dinheiro Como ganharam Nesse período De 11 anos Que o PT Governa Este país E também Pergunte Para aqueles Que são oposição A nós Em que momento Histórico O Brasil Esteve Melhor Do que ele Está hoje Obviamente Que eu tenho A convicção De que a Dilma Gostaria Que a economia Estivesse crescendo Se não A 30% Pelo menos A 5% A 6% A 4,5% Eu tenho certeza Que o Guido Gostaria Que a economia Estivesse crescendo Um pouco mais Mas todos nós Temos consciência Que tem uma crise Global Que se assemelha A crise De 1929 E que foi Uma crise causada Pelo sistema Financeiro Nos países ricos Que não eram Controlados Nem fiscalizados Nem administrados E que os europeus E os americanos Que sabiam resolver Todos os problemas Do mundo Quando a crise Era no Brasil Ou na Bolívia Não souberam Resolver os problemas Deles Quando a crise Se deu No coração Do sistema capitalista E este país E este país Faz 5 anos Que no auge Da crise Enquanto o mundo Desenvolvido Fechou 62 milhões De portos De trabalho Este país Que eles dizem Que está ruim Criou no mesmo Período 10 milhões De novos Empregos Com carteira Profissional Assinada Ao mesmo tempo Eu não vou falar Os números Que eu tenho aqui Porque a Dilma Vai falar as coisas E certamente Ela tem Todos os números Aqui Mas o que aconteceu Neste país Em 11 anos Foi mais forte Do que em muitos Outros lugares Do mundo No mesmo período De 11 anos Nem nós E eu tenho certeza Que nenhum de vocês Tem noção Do que aconteceu Neste país Pois bem Se isso Que eu estou falando É verdade E eu tenho Debatido isso Nós Precisamos Preparar Os nossos Militantes Para que eles Saibam Concretamente O que aconteceu Neste país Porque agora Os nossos adversários Estão dizendo O seguinte Ah Tem muita gente Estudando Mas foi por Esforço próprio Ah Tem muita gente Ganhando dinheiro Mas foi por Esforço próprio Tudo agora Virou esforço próprio E eu me pergunto Se essa pessoa Estou esforçada Por que que não foi esforçado No governo tucano Neste país Até 2002 Na verdade Nós agradecemos Aos esforços Dessas pessoas Que aproveitaram As oportunidades Criadas Pelos nossos Governos Para que ele Pudesse Estudar mais A revolução Que nós fizemos Neste país E isso Os deixa Indignados Como é que Em apenas 11 anos Porque não fez 12 ainda A gente consegue Colocar nas universidades O mesmo número De alunos Que eles conseguiram Colocar num século Como é que é possível Como é que é possível Se criar Duas vezes e meia Escolas técnicas Em 12 anos Em 11 anos Duas vezes e meia O que eles criaram Desde 1909 Quando Nilo Pessanha Fez a primeira escola técnica Na cidade de Campos No Rio de Janeiro Eles ficam pensando Como é que é possível Essas pessoas Em 11 anos Fazer o que a gente Não conseguiu Fazer no século Então é preciso Tirar essas pessoas Desse governo Porque daqui a pouco Eles Nos arrasam Eles nos destrói Como é que Vem um analfabeto Que faz mais universidade Do que os doutores Deste país Que governaram Este país A vida inteira Como é que Durante 11 anos Os trabalhadores Receberam aumento De salário Acima da inflação E o país Não quebrou Como é que Durante 11 anos A gente aumentou O salário mínimo Em mais de 70% E a Previdência Não quebrou E esse país Quebrou Como é que A inclusão De 42 milhões De pessoas Para a classe média Não quebrou Esse país Será que Esse povo É louco Como é que Esse povo Sabia fazer as coisas E nós não sabíamos É porque Na universidade Que eles estudaram Eles aprenderam tudo Menos saber Cuidar do povo Pobre Deste país Que era tratado Como se fosse Paira da sociedade Por isso É que eu vim aqui Hoje Mais uma vez Para dizer para vocês Que nós temos Instrumentos e argumentos Para eleger a Dilma E eleger o companheiro Tarso E eleger um monte De deputados federais Deputados estaduais E eleger o Oloy Vinduto No Senado Nós temos instrumentos E argumentos Coisa que ele não tem Porque eu estou vendo Alguns deles falarem E a única palavra nova deles É inovar E choque de gestão E toda vez que um Tucano Abra a boca para falar E choque de gestão Eu já sei Que o trabalhador vai entrar pelo cano Porque significa Perda de emprego E diminuição de salários Este país Companheiros Este país E ontem no debate Dilma Eu perguntei para os empresários Não perguntei para os trabalhadores Não Eu perguntei para os empresários Me digam Qual foi a grande obra De infraestrutura Feita neste país Depois do gás Depois do gás Teve Figueiredo Teve Sarney Teve Colo Teve Itamar E teve Fernando Henrique Cardoso As obras de infraestrutura Começaram a ser feitas Neste país Depois de 75 No nosso governo A partir de 2002 Com muita dificuldade Porque a gente não tinha dinheiro Com muita dificuldade Mas eu acho Companheiros e companheiras Que a Dilma vai falar disso Eu também não vou falar Quando a Dilma Era chefe da Casa Civil A minha inquietação É que cada centavo Que tinha Ela queria colocar Uma obrinha Para o Rio Grande do Sul E eu falava Em Pernambuco Coloca Pernambuco Coloca Alguma coisa em Gareunis Porque é verdade Se eu vacilasse Um pouquinho Vinha tudo Para o Rio Grande do Sul Mas bem Então companheiros e companheiras Eu vou terminar por aqui Dizendo o seguinte Olha Nós Precisamos levantar a cabeça Tem muita gente nossa De cabeça baixa Dilma Nós temos que preparar Uma cartilha Não é o governo O governo Só tem que passar As informações Para preparar Uma cartilha Para essa juventude Que está na rua Pedindo mais educação Mais saúde Que é um direito legítimo deles Você viveu Pedindo mais educação E mais saúde Eu quero que os trabalhadores Sem terra Continuem pedindo terra Mas eu quero também Que eles reconheçam Que no nosso governo Nesses 12 anos Nós disponibilizamos Para a reforma agária 49 milhões de hectares O que significa 55% De toda a terra Disponibilizada Em 500 anos De história Neste país E eu sei que ainda Falta muita coisa Para ser feita Então é importante Que as pessoas Continuem brigando Que se as pessoas Não brigarem A gente se acomoda E acha que está tudo bom É importante Uma guia gelada Nas costas da gente Vai ajudando A gente perceber Que ainda falta muito Mas é importante As pessoas saberem O que já foi feito Neste país Porque eu conheço Pessoas Conheço pessoas Que sabem O que foi feito E continuo dizendo Que não foi feito Nada nesse país Portanto Queridos companheiros E companheiras Eu Estou mais interessado Nessa campanha Do que na minha Primeira campanha Em 2002 Por uma razão O que está em disputa Não é a candidatura Da Dilma Ou a candidatura Do Tars Não é Porque se o problema Fosse disputa de nome Nome a gente pode trocar Em qualquer momento O que é mais sério Do que isso É que nós temos Dois projetos Em disputa Um projeto Que tem compromisso Com a inserção De 200 milhões De habitantes Na economia brasileira Um projeto Que tem o compromisso De fazer a integração Na América do Sul E na América Latina Um projeto Que tem compromisso De fortalecer A sua relação Com o continente africano Porque a dívida Que nós temos Com a África A gente não vai pagar Em dinheiro A gente paga Com política E com solidariedade E o outro projeto Que é representado Por aqueles Que detêm O complexo De vira-lata Que tudo Que é bom É dos Estados Unidos Tudo Que é bom É da Europa Eu quero muito Bem a Europa Eu quero muito Bem aos Estados Unidos Mas eu quero Muito mais bem Ao Brasil E ao povo brasileiro E por isso Dilma Para presidente E tato Para governador Um abraço Querida presidenta Da república Companheira Dilma Rousseff Eu queria Cumprimentar Esse grande brasileiro Nosso Presidente Eterno Essa pessoa Que mudou O Brasil Luiz Inácio Lula da Silva É um orgulho Para nós Estar aqui Com ele Cumprimentar O meu querido Companheiro Tarso Genro Governador Do Rio Grande do Sul Cumprimentar O nosso querido Ex-governador Do Rio Grande do Sul Olívio Dutra Cumprimentar O presidente Estadual Do Partido Dos Trabalhadores Marivanaz Meus queridos Ministros Gaúchos Da educação Henrique Paim E do desenvolvimento Agrário Miguel Rosseto Queria Cumprimentar Uma mulher Lutadora Que Sempre Fez parte Nos momentos Mais difíceis Da luta Que nós Empreendemos Nos últimos anos Nas disputas Eleitorais Abigail Pereira O nosso querido Senador Paulo Paim Os presidentes Estaduais Dos partidos Da base Eliada Manuela Dábida Do PCdoB Luiz Augusto Lara Do PTB Mari Peruso Do PPL Coite Tamura Do PTC Coronel Bonetti Vice-presidente Do PR Vereador Valdecir Vargas De Almeida Do PROS Queria Cumprimentar Os representantes Dos movimentos Sociais Claudir Nespolo Da CUT Maurício Ronan Do movimento Dos trabalhadores Sem terra Cíntia Barenho Da marcha mundial das mulheres Gilberto Aguiar Do movimento Nacional De luta Pela moradia Álvaro Lotherman Da união Nacional Dos estudantes Fernando Zazo Pigato Da confederação Nacional Das associações De moradores Guilomar Vido Da central Dos trabalhadores Do Brasil E meu querido Frei Sérgio Do movimento Dos pequenos agricultores Cumprimentar Os senhores E as senhoras Jornalistas Aqui presentes Os nossos Fotógrafos E cinegrafistas Companheiros E companheiras Eu sou Sem dúvida Nenhuma Uma brasileira Muito privilegiada Eu tenho A prerrogativa Rara De ser Há um só tempo Mineira E gaúcha Eu nasci Em Minas Lá passei Minha juventude E de lá Saí Na época Da ditadura Militar Sendo Perseguida O Rio Grande do Sul Me acolheu Com muita Generosidade E aqui Eu construí A minha vida Política A minha vida Pessoal Aqui nasceu Minha filha E é daqui Também Que nasceu Meu neto Em Minas Eu me sinto Na minha Nas minhas origens Mas Aqui no Rio Grande do Sul Eu estou em casa Eu gosto muito De uma definição Que quando Eu me tornei Secretária Do governador Olívio Dutra Ele colocou No jornal O Luiz Fernando Veríssimo Que dizia o seguinte A Dilma É uma gaúcha De propósito E botava Entre parentes Nos dois sentidos De propósito E com propósito De fato Eu gostei muito Dessa definição Quero dizer Para vocês Que eu admiro Os gaúchos Eu admiro Os gaúchos Pelo papel Dos gaúchos Na história Do meu país Na história Do nosso país O papel Desses brasileiros Que daqui Do extremo Do extremo Da fronteira Sul do Brasil Lançaram Um olhar Para o conjunto Do país Pensaram Os destinos De todos Os brasileiros E brasileiras Contribuíram Decisivamente Para a construção Do moderno Estado Nacional E também Afirmaram A nossa soberania Aqui no Rio Grande Eu sei Que o PT Costuma ser Muito bravo Intenso E arrojado Por isso É muito bom Chegar aqui E ver A unidade E a força Do PT Nesse encontro É muito bom E é muito importante Para o Brasil Eu acredito Que com o governador Tarso Com Abigail E com Olívio Dutra Nós temos No Rio Grande do Sul A melhor proposta O melhor projeto E os melhores nomes O companheiro Tarso É o governador Que recuperou O Estado É o governador Que reabriu Os espaços Para a participação Popular É o governador Que fez Com que cada Gaúcho Se sentisse E se tornasse Novamente Protagonista Da sua história O Tarso Agora ganha A companhia De dois Valorosos Companheiros São companheiros Muito importantes São companheiros De lutas E são Companheiros De sonhos É um fraco Primeiro É aquele fraco Emotivo Olívio E ela tem razão Nesse sentido É um forte Mas Eu tenho orgulho De ter sido Sua secretária De energia Aqui no Estado Do Rio Grande do Sul Eu admiro Eu respeito Eu Sempre admirei A tua dignidade E Quero te dizer Que me deu Imensa alegria Ver o nosso Galo Missioneiro Nessa eleição Vem então Nosso galo Missioneiro Como candidato Como candidato a senador Vai qualificar O senado Da república E a representação Gaúcha Que aqui Conta Com o nosso Paim Também Eu vim aqui Hoje E eu quero Conversar Com vocês Sobre as batalhas Que nós vamos Enfrentar Se na eleição Do presidente Lula Eu lembro Eu lembro Com clareza Disso A esperança Venceu o medo Nessa eleição É a verdade Que vai vencer Toda a quantidade De mentira E desinformação Semeada Pelo país E é importante Que a verdade Vença essa quantidade De mentiras Para que O futuro Possa vencer Aqueles que querem Voltar Ao passado Porque há muitos Que querem Na oposição Voltar Ao passado Quando O presidente Lula Há 11 anos Quase 12 Assumiu A presidência A gente tem Sempre de lembrar O Brasil Era um Quando Lula Deixou A presidência O Brasil Era outro Completamente Diferente E muito Melhor E aí É importante A gente Perceber Que começa No governo Do presidente Lula Uma trajetória De transformação Poucas vezes Vista De forma Democrática No mundo Uma Desconcentração Da renda Uma Distribuição Da renda Num movimento Que eu chamaria De avassalador De fato A esperança Em definitivo Na trajetória Do governo Lula Foi Progressivamente Vencendo O medo Instilado Pelas elites Nas grandes Massas Brasileiras E isso Foi muito Importante Eu Tenho A honra De dar Continuidade Ao governo Do presidente Lula Numa base Superior Que ela É decorrente De tudo Que nós Acumulamos No período Data Desse processo A nossa Capacidade De transformar O Brasil Quando eu Assumi O governo O mundo Era um Pouco tempo Depois O mundo Era outro A verdade É que a crise Econômica E financeira A crise Econômica Internacional Ameaçou Não apenas A estabilidade Das Grandes Economias Do mundo Mas também Abalou Boa parte Do sistema Político Econômico Mundiais Já vinha De antes Da crise Um processo Muito forte De concentração De riquezas Concentração De rendas Que ocorria Nos países Desenvolvidos E Quando da crise Há o desemprego Há perda De direitos E toda A crise Social Daí Decorrente Explicam Por que Surge Agora Na Europa Novamente Movimentos Neonazistas E Movimentos De ultradireita De todas As gradações Nós Ao contrário Desde 2008 Ainda No governo Do presidente Lula Ficou claro Que o Brasil Não iria Se render Desta vez Não iria Se render Não iria Se abater E nem Tampouco Se ajoelhar Diante Do Sistema De finanças Internacional Representado Pelo FMI O Brasil O Brasil E nós Temos De contar Essa história Soube Defender Como poucos Países do mundo Aquilo que Interessa Que é O emprego E o salário Dos trabalhadores Porque Sempre que Fizeram Ajuste No mundo Quem pagou Foi O emprego E o salário Dos trabalhadores E o nosso País Venceu Essa batalha Assigurando O emprego E o trabalho Dos Nossos Da maioria Da nossa População Nesses Onze anos Nós temos De ter orgulho De termos Hidro contra A corrente Nós fizemos A maior Redução Da desigualdade Da nossa História Num momento Curto De tempo Onze Anos Outro dia Presidente Lula Eu perguntei Para o diretor Do IPEA Em que época Do mundo Ocorreu Uma redução Da desigualdade Dessa proporção E ele Disse para mim Com essa Intensidade De redução Da desigualdade Em regime Democrático A único Exemplo Que eu posso Te dar É Na Espanha Pós-franquista Quando ela Entra para a União Europeia Veja vocês Nós não entramos Para nenhuma União Europeia Nós Víamos De um processo Democrático Em que o Presidente Foi eleito E aí Eu quero dizer Para vocês Foi Uma transformação Extremamente Forte Porque ela Funcionou Como uma onda Empurrando Desde baixo Até em cima A renda Da população É possível Dizer Que ela foi Democrática E pacífica Porque Rigorosamente Falando Nós Não tiramos De nenhuma Camada Para dar Para outra Todos Mas todos Sem exceção No Brasil Se Melhoraram A renda Melhoraram A sua Situação Social Porém A redução Da desigualdade Deve-se Ao fato De que Quem As camadas Mais pobres Até as camadas Médias Tiveram Uma redução Muito Maior Em termos Da desigualdade Porque tiveram Uma progressão De renda Muito superior É algo Assim Entre Uma relação De 20% De aumento Real Da renda Para 106 Dos 10% Mais pobres É Essa característica Pacífica Que torna Esse processo E democrática Que torna Este processo Absolutamente Diferenciado Em relação Ao mundo E ele Não se esgotou Como querem alguns Vocês já escutaram Isso O processo Se esgotou Acabou E chegamos No esgotamento Todos os dados Mostram Que ele Continua E que ele Se aprofundou Quando se olha Os números De 2013 Então Eu queria dizer A vocês Que essa É a característica Maior Que nos Distingue Termos Sido Nos nossos Governos Com os partidos Com o PT Com os partidos Da base aliada Os protagonistas De uma grande Transformação Social No Brasil Essa Transformação Social Ela ainda Está em curso Ela Depende De nós Só Nós Conseguiremos Levá-la A bom termo Por que Que eu falo Isso Eu falo Isso Porque Vou dar Um exemplo Todo mundo Aqui Talvez Não lembre O presidente Lula Sempre diz Quem Tem 20 anos Não tem A mesma Percepção Que As pessoas Que tem Uma idade Maior Como a minha Tem Hora Que eu fico Achando Que Eu lembro De coisas Que até Deus duvida Eu lembro Quando Uma reunião Dessas Não é Que dava Cadeia Dava Tortura Porém Eu acho Que isso É tão Importante Como a outra Coisa Que eu lembro Eu lembro Que Trabalhadores Não podiam Fazer greve Em Minas Gerais Eu Assisti A Lista Negra Feita Depois Da derrota Da greve De contagem Em que Os Trabalhadores Não Conseguiam Emprego Então O Brasil De hoje É completamente Diferente Do Brasil Do passado Antes Dos nossos Governos O Brasil Sempre Se defendeu Da crise De um Jeito Fazendo O tal De um Ajuste E o Ajuste Consiste Em Aumentar O desemprego Reduzir Salário Aumentar Taxa De juros Aumentar Enfim Aumentar E piorar A situação De desigualdade No Brasil Uma vez Que outras Vendia-se Patrimônio Público Uma vez Que outra Vendia-se Patrimônio Público Porque a Conta Não fecha De jeito Nenhum A gente Está vendo Isso Acontecer Na Europa A partir De nós Há uma Mudança Eu tenho Muita Muita Sorte E tenho Muito orgulho Eu assisti A reunião Em que O presidente Lula Eu estava Na mesa Comunicou Ao presidente Do fundo Monetário Internacional Que chamava Rato Que depois Vai sofrer Um processo Na Espanha Que nós Poderíamos pagar Tudo Terá nos Nos últimos 11 anos Presidente Lula 20 Agora Já está Em 20 Milhões E 200 20 Milhões E 200 O que? Empregos Com carteira Assinada Empregos Com carteira Assinada Talvez Um dos Grandes Símbolos Dessa Desse Período Seja Carteira Assinada Hoje Parece trivial Ter carteira Assinada Mas Não era Não E eu Fico Muito Feliz De que No meu Governo Nós Conseguimos Gerar Mesmo Com todo O problema Decorrente Da crise Internacional 4 milhões E 960 Mil Novos Empregos Seguramente Nós vamos Chegar Aos 5 Milhões E aí É uma Característica Nossa Enquanto O mundo Desemprega Nós Empregamos Nós Elevamos Como eu Já disse O poder De compra Do trabalhador Como eu Já disse O salário Mínimo Teve Ganhos Acima Da inflação O que Melhorou A vida Das Pessoas E Essa Política Eles Combatem Eles Combatem Porque O modelo E a Visão Deles É outra Eles Acreditam Que É necessário Reduzir O custo Do trabalho E nós Do governo Do PT Nós Do governo Dos partidos Aliados Não acreditamos Que isso Seja Algo Necessário Tem razão O presidente Lula Quando diz Que todo O processo Em todo O processo De ajuste De choque De gestão Quem entra Pelo cano É o povo Brasileiro Tem toda A razão Em dizer Isso Porque Os dados E a história Apontam Nessa direção Mas eu Queria Continuar Dizendo Para vocês Que nós Nesse Período Demos Vários Passos Nós Garantindo Essa onda Que vinha De braxo Para cima Um conjunto De políticas Sociais Foram Colocados Em ação Nós Todos Aqui Lembramos Do bolsa Família Sendo Chamado De bolsa Esmola Nós Todos Aqui Lembramos Que no Brasil Subsídio Para O Trabalhador Comprar Sua Casa Própria Era Algo Que o Mercado Não Aceitava Ou Aqueles Que se Acham Porta Vozes Do Mercado Não Aceitava Mas Nós Conseguimos Então Uma Transformação Social E Atuamos Em outras Áreas Criamos O Minha Casa Minha Vida Criamos Todo Um Programa Como Luz Para Todos Criamos O Água Para Todos Enfim Criamos Um Conjunto De Programas Sociais Fundamentais Até Porque Se Vocês Olharem O Brasil Passou Pela Maior Seca Dos Últimos Cinquenta Ou Cem Anos E Não Houve Quebra Quebra De Supermercado Pessoas Passando Fome Porque Toda Uma Rede De Proteção Social Foi Construída Nesse Período E Assim Como Tem Tecnologia De Produção Na Área Da Indústria Na Área Da Agricultura Tem Tecnologia Social Também O Bolsa Família É Uma Sofisticada Tecnologia Social Que Nós Todos Criamos Por Isso Companheiros E Companheiras Eu Quero Dizer Para Vocês Que A Crise Que Veio Lá De Fora Não Nos Impediu De Fazer O Melhor Possível Para O Brasil Para O Nosso País Inteiro E Muito Menos De Fazer Aqui O Melhor Possível Para O Rio Grande A Verdade É Que O Crescimento De 5,8% Do PIB Gaúcho Em 2013 Tem Muito A Ver Com A Recuperação Econômica Desse Estado Liderados Pelo Governo Do Nosso Querido Tarso Genro E A Verdade Também Está No Fato De Que O Governo Federal Como Nunca Investiu Em Grandes Obras Aqui Eu Queria Lembrar Algumas A Construção E Duplicação De Várias Rodovias A Construção Agora Em Processo E Tem Muita Gente Agorando Mas A Construção Em Processo Da Ponte Do Rio Guaíba Que Ninguém Pode Falar Que Nós Iremos Fazer Que Nós Não Iremos Fazer Vou Repetir Porque Nós Temos O Atestado De Ter Feito Várias Obras Vou Lembrar A Vocês O Pessoal Todo Da Da Região Do Rio Dos Sinos De Todo Esse Pessoal Que Trafega Que Trafegava Aliás Pela Mais Congestionada Estrada Avenida Entre Várias Cidades E Que Agora Pode Trafegar Pela 448 Quando Nós Começamos A Fazer A 448 No Final Do Governo Do Presidente Lula Disseram Que Nós Estávamos Que Nós Estávamos Vendendo Facilidades Pois Presidente Dá Uma Olhada Quando Seu Subir Havia ODC Logo Em Frente Do Estádio Do Grêmio Tem Uma Ponte Estaiada E Lá No Estádio Do Internacional Também Está Muito Bonito Mas Tem Uma Ponte Estaiada Que É O Símbolo Da 448 Aquela Que Não Existia Que Não Ia Ocorrer A Mesma Coisa Será A Ponte Do Rio Guaí A Mesma Coisa Vai Ser O Metrô De Porto A Mesma Coisa Foi O Polo Naval A Mesma Coisa Foi O Polo Naval O Polo Naval Começa Com Dois Estaleiros Honório Bicalho E o Estaleiro Rio Grande Lá em Rio Grande Começamos Ali Está Nossa Querida Miriam Que Lutou Muito Por Isso Depois Ele Foi Se Estendendo Agora Ele Está Encharqueadas E São José Do Norte O Polo Naval É Outra Conquista Aqui Do Estado Nós Se Se Gente Juntar O Que No Período Do Presidente Lula Foi Feito Junto Com Meu Período Nós Presidente Lula Colocamos Aqui No Rio Grande do Sul A Soma De 107 Bilhões Contando Financiamento De Plataforma Enfim Contando Todas As Ações De Financiamento E De Destinação Do Orçamento Geral Da União Então Eu Queria Dizer Para Vocês Que Tem Outras Verdades Também Aqui Tem Uma Outra Verdade Que Nós Todos Aqui Devemos Nos Orgulhar Porque Vocês Sustentaram Esse Processo Que É A 151 Mil Famílias Gaúchas Que Conquistaram A Casa Própria Somando O Minha Casa Minha Vida 1 Do Presidente Lula Com Minha Casa Minha Vida 2 E Que Tem Hoje Mais 82 Mil Moradias Contratadas Em Construção Portanto Porque Nós Começamos A Fazer Minha Casa Minha Vida Em 2009 Mas Ele Só Começou Em 2010 Então Contando 10 11 12 13 E 14 Metade De 14 Nós Temos 233 Mil Moradias Feitas Aqui Eu queria Falar Também Da Importância Do Pronatec Do Pronatec Para Qualificação Profissional O Rio Grande Tem sido Um dos Estados Que Tem Se Dedicado Mais A Questão Da Formação No Ensino Técnico Com 466 Mil Jovens E Trabalhadores Que Estão Que Tiveram Vagas Nesse Período Para O Seu Curso Técnico E Quero Dizer Também Que Nesse Período Se A Gente Somar E Lembrar Primeiro Uma Coisa É Bom A Gente Lembrar Certas Coisas Não Sei Se Você Sabe Mas Em 2005 No Governo Do Presidente Lula O Governo Entrou Com Uma Lei No Congresso Nacional Porque Era Proibido O Governo Federal Fazer Escola Técnica Era Proibido Tinha Uma Lei Que Tinha Sido Aprovada Na época Do Fernando Henrique Que Proibia O Governo Federal De Colocar Um Tostão Que Fosse Em Escola Técnica Então Para Fazer Escola Técnica Nós Tivemos De Mandar Uma Lei Para O Congresso Né Presidente Aprovar A Lei Depois Que Nós Aprovamos A Lei Começamos A Fazer Escola Técnica E Nós Temos De Fato Um Record Fundamental Um Record Importantíssimo Aqui No Estado Eu 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 Falar Do 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 Nosso Record Nacional O Record Aqui No Estado São Trinta Novos Campos Dos Institutos Federais De Educação Ciência E Tecnologia Implantados No Meu Governo E No Governo Lula Para Você Terem Uma Ideia De 1909 Como O Presidente Disse Até 2002 Eles Tinham Implantado Doze Nós Nós Implantamos Trinta Trinta Institutos Federais De Educação A Partir De 2006 Porque Até 2005 Era Proibido Bom A Verdade É Uma Nunca Se Investiu Tanto No Rio Grande Do Sul Repito Aqui No Rio Grande Do Sul Em Parceria Com Governo Do Estado Nós Conseguimos Levar A Cabo Propostas Projetos E Agora Temos Também Os Melhores Nomes Para Para Apresentar A Sociedade Gaússa Agora Nós Temos De Mostrar Isso Para Todos Os Brasileiros Nós Devemos Mostrar Na Nossa Militância Diária E Vocês Podem Ter Certeza Que Nós Vamos Continuar Mostrando Todos Os Dias Inclusive Utilizando O Nosso Tempo De Televisão Para Mostrar Tudo Que Foi Feito Nesse Período Tintim Por Tintim Quero Dizer Para Vocês Que Algumas Coisas Nós Temos De 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 Deixar Claro Nós Somos Aquelas Pessoas Que Por Termos Construído No Passado Estar Construindo No Presente Temos Condições De Fazer O Futuro Nós Repudiamos O Passado Atrasado Implantado No Brasil A Agenda Deles Não É A Nossa Agenda Deles É Agenda Do Retrocesso É A Volta De Um País Para Poucos Quero Dizer Para Vocês Que Eu Não Fui Eleita Nem Para Desempregar Nem Para Arrochar Salário De Trabalhador Eu Não Fui Eleita Para Para Alienar Qualquer Empresa Pública Muito Menos A Petrobras E Entregar O Pé Sal Agora Também Não Fui Eleita Para Varrer A Corrupção Para Debaixo Do Tapete Como Eles Faziam Não Não Fui Eleita Para Colocar O País De Joelhos Como Fizeram Eu Fui Eleita Para Honrar Vocês Governar De Cabeça Erguida Honrando Os Nossos Compromissos E Isso É Fundamental Que Seja Apoiado Que Seja Que Tenha O Suporte Que Tenha A Influência A Influência O Palpite A Ajuda Dessa Militância Incrível Que Sempre Nos Deu Força Inspiração Quero Dizer Para Vocês Quero Dizer Para Vocês Que Agora É Hora De Nós Avançarmos Hora De Nós Avançarmos Com Reformas Profundas Estava Sentado Ali Um Companheiro Gritou E A Reforma Política Ele Tem Toda Razão Nós Temos De Construir Nós Fomos Capazes De Fazer A Maior Transformação Social E E E E Da História Do Nosso País Em Muito Pouco Tempo Temos Também Agora A Missão De Fazer E Construir Uma Mudança Política Uma Transformação Política Que Eu Acredito Que Só Será Possível Se Tiver A Participação Popular Que Tiver A Força Persuasória Da Participação Popular Que Vai Promover As Bases Cidadãs Para Uma Mudança Em Toda A Estrutura Política Do Nosso País Assegurando Maior Transparência Repúdio A Corrupção Mas Assegurando Sobretudo Que Nós Tenhamos Novas Práticas Políticas Recentemente Nós Aprovamos Uma Lei De Participação Popular Criando Conselhos Os Conselhos São uma Prática Nossa Nós Sempre Tivemos Conselho Gostamos De Conselho Achamos Que Conselho É Importante É Importante Escutar O que A População Pensa Os Setores Organizados A Gente Não Quer Substituir A Gente Não Quer Substituir De jeito Nenhum O Parlamento Pelo Contrário Os Conselhos São Um Órgão De Apoio Consultivo Que Para Nós É Muito Importante Porque Acreditamos Que É Importante Escutar Que É Importante Dialogar Que Uma Democracia Se Faz Por Esse Método Aliás É Tão Atrasado Ser Contra Conselho Que Eu Estava Dando Uma Olhada Conselho No Brasil Data De 1930 Teve Conselho Inclusive Na Época Da Ditadura Nós Temos Essa Tradição De Prestigiar A Participação Popular Por Isso Eu Quero Dizer Para Vocês Que Nessa Campanha Presidencial Nós Temos De Discutir A Reforma Política E Impedir Que Certo Tipo De Preconceito Que É Herança Da Ditadura Comprometa E Torne Inviável As Formas Diferenciadas De Participação Política Mas Voltando Eu Considero A Reforma Política Como Algo Estratégico E Decisivo Para O Futuro Da Democracia Brasileira Quero Também Dizer Que Antes De Terminar Eu Queria Falar Sobre A Copa Há Hoje Uma Campanha Sistemática Contra A Copa Do Mundo Ela De Fato Não É Contra A Copa Do Mundo Ela É Muito Mais Uma Campanha Sistemática Contra Nós Quero Dizer Para Vocês Que Nem Na Ditadura Nós Confundimos Copa Com Política Eu Lembro Estava Eu Presa Lá No Tiradentes E Começou A Copa Ninguém Torceu Contra O Brasil Ninguém Torceu Em Situação De Ditadura Isso Para Iniciar A Conversa Mas Eu Acho Que Tem Um Problema Maior Essa Campanha Ela Está Sendo Feita Bem Antes Das Manifestações De Junho E Julho Muitas Vezes Quiseram Ligar As Manifestações De Junho As Posições Anticopa Nós Fizemos Um Levantamento E Descobrimos Várias Linhas De Intervenção Anticopa Primeira Não Vai Ter Estádio Começou Assim Não Vai Ter Estádio A Data É De Uma Grande Revista Do Dia 21 De Maio De 2011 Nessa Manchete Que Estava Escrito Não Vai Ter Estádio Tem Na Capa 2038 Como Sendo O Ano Em que Os Estádios Vão Ficar Prontos Os Estádios Que Estavam Iniciando Naquele Momento Eles Para Essa Revista Só Ficariam Prontos Em 2038 Então O Início Da Matéria É O Seguinte No Ritmo Atual O Maracanã Será Reaberto Com 24 Anos De Atraso A Arena Amazônia Será Aberta Em 2024 O Mineirão Em 2020 E O Mané Garrincha Em 2021 Vejam Vocês Isso Era Isso Era Em 2011 2011 Maio Segunda Parte Da Campanha Nós O Brasil Inteiro Gastou Em Estádio Tirando Da Educação E Da Saúde Essa Tem Como Base A Desinformação O Gasto Com Os Estádios Montou A 8 Bilhões Sendo 4 Bilhões Financiamento Que O Governo Federal Colocou A Disposição Dos 12 Estádios Porque Porque No Inicio Ainda Na Época Do Governo Do Presidente Lula A FIFA Nos Informou Que Os Estádios Seriam Privados Com Passar Do Tempo Nós Percebemos Que Não Ia Aparecer Estádio Nenhum Aí Sim Só Ia Aparecer Em 2038 Então Nós Nos Dispomos A Financiar Com Um Valor Que Chegava Até 4 Milhões A 400 Milhões De Reais Por Estádio E Os Estados Federados E A Iniciativa Privada Botaram Os Outros 4 Milhões 4 Bilhões Desculpa Então Total 8 Bilhões Vocês Sabem Qual É O Gasto Em Educação Neste Ano De 14 Do Brasil Durante Todo Ano De 14 É 280 Bilhões De Reais 280 É 10 Dias 10 Dias Do Mês É Os 12 Estádios E Aí Tem Uma Uma Deliberada Mal Informação O Dinheiro Dos 280 Bilhões É Orçamento Da União E O Dinheiro Dos Estádios É Dinheiro De Banco E Está Para Nascer O Banco Que Não Cobre Está Para Nascer Eu Eu Ainda Não Conheci Nenhum Que Não Cobre Rigorosamente As Suas Dívidas Com As Suas Taxas De Juros Dengue Foi Dito Que Aqui No Brasil Nós Corríamos O Risco Da Dengue Aí A Desinformação É Tamanha Porque Não Há Caso De Dengue Nessa Época Do Ano Quanto Mais Esfria Não Há Dengue O Auge Da Dengue No Brasil Entre A Décima Quinta E A Vigésima Semana É Necessário Que Tenha Calor Internet Vai Faltar Internet Ora Nós Hoje Temos Isso Não É Agora Que Nós Temos Nós Temos Há Mais De Dois Meses Em Todas As Doze Sedes Da Copa Redes De Internet Com Redundância O Mínimo De Redundância São Duas Você Tem Duas Redes De Fibra Ótica Para Sustentar Transmissão Ou Auxiliar A Transmissão Tem Um Estado Que Tem Quatro E nove Estados E Portanto Estádios Tem Três Com Redundância Outra Informação Vai Haver Racionamento De Energia Durante A Copa Não Há A Menor Possibilidade De Haver Racionamento De Energia Não É Na Copa Não É Agora E O Presidente Lula Testimunha Nós Mais Uma Vez Falam Isso Agora É Interessante Notar Que Aonde Está Tendo Racionamento De Água Ninguém Fala E aí Eu Queria Só Acrescentar Uma Informaçãozinha Nos Nossos Onze Anos De Governo Nós Fizemos 21 mil Megawatt De Geração De Energia E 19 mil Quilômetros De Linha De Transmissão Hoje O Brasil Tem Equilíbrio Se Você Comparar A Situação De Hoje Em Termos De Quantidade De Água Com Aquela De 2001 Durante O Racionamento Vocês Vão Ver Que A Situação Que Nós Enfrentamos Hoje É Muito Pior Do Ponto De Vista Da Seca No Entanto A Nossa Situação É Milhares De Vezes Melhor Porque Nós Não Temos Racionamento Porque Nós Temos Equilíbrio De Geração E De Transmissão Criados A Partir De Um Planejamento Que Foi Iniciado Quando Nós Superamos A Política Absolutamente Desorganizada Imprevisível Que Vigia No Brasil Na área Do Setor Elétrico Aí Tem Mais Outro Aeroportos Não Vai Ter Aeroporto Aí A Gente Inaugura 145 mil Métros Quadrados No Aeroporto De Guarulhos E A Coisa Que O Pessoal Viu Era Que Tinha Um Pingo Tinha Um Pingo Um Único Pingo O Aeroporto Estava Em Teste O Pingo Foi Imediatamente Contido E Portanto Os Aeroportos Hoje Duplicaram A capacidade De embarque E desembarque Nos últimos Três anos e Meio Agora eu quero Falar uma Coisa Para Vocês Nada Do que Nós Fizemos Foi Feito Para Copa Aeroporto Nosso Não Foi Feito Para Copa Foi Feito Para Atender A Imensa Demanda Do Nosso País Esse País Que Reduziu A Desigualdade E Que Faz Com Que As Pessoas Hoje Possam Andar De Avião Usar Para Copa É Uma Decorrência Tem Copa No Brasil Pode Usar Para Copa Até Porque Tem Uma Visão Equivocada Nenhum Visitante Brasileiro Nenhum Turista Estrangeiro Quando Foi Embora Das Cidades Que Visitar Vai Levar Na Mala Aeroporto BRT Estádio Tudo Isso É Legado Para População Brasileira E Não Foi Feito Para Atender A Copa E Quero Que A Gente Fale Com Muito Orgulho É Padrão Brasil Não É Padrão FIFA Concluo Concluo Dizendo A Vocês Nós Nós Vamos E Temos Combater As Mentiras E A Má Informação Nós Temos De Olhar O Futuro E Perceber A Nossa Missão Quero Dizer Para Vocês Vamos Juntos Avançar No Rumo Certo Sempre Ao Lado Do Povo Brasileiro Do Povo Gaúcho Viva Rio Grande Do Sul Viva O PT Viva Os Partidos Aliados Viva O Brasil E Viva O Povo Brasileiro Obrigado